Fala galera, beleza? Amor ao Dinheiro na Área, começando mais um fechamento diário. É um pouco atrasado porque eu tava com preguiça, mas agora eu chacoalhei a preguiça e a gente vai começar esse fechamento diário aqui pra valer. Tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar. Depois vai ver que a gente começa, vai. Bora lá então, meninos. Mini índice na tela, não esquece de me seguir lá no Instagram, o Pai Peter, coloquei um TBT bacana lá nos stories. E também entrar no Telegram, você acha minhas redes na descrição e no primeiro comentário tem os vídeos de hoje e outros vídeos importantes, tá? Mini índice 0,41% de alta. Olha lá que bacana, um dia bem lateral pra falar a verdade. Obviamente, esta lateralização, ela carrega muitas oportunidades, ainda mais pra quem procura day tradezinho ali, LTAzinho, LTBzinho. Trades de rompimento, aqui era lá que bacana, várias oportunidades. Obviamente com bastante oscilação também, mas é só traçar LTA, LTB que você pega uns belos trades aí, tá? Fica a dica aí pra quem não fez o pacote curso completo ainda, tá bom? Mini índice 452 bi de volume, ou seja, dá uma recuperadinha no volume. E o melhor de tudo, fecha acima dos 112.330 pontos. Região de resistência. Tinha virado resistência no dia de ontem, agora virou suporte novamente. Vamos ver se amanhã teremos uma sexta-feira de pancada de alta. É o que torcemos, tá? E aí pra galera que falou que viria mais queda com a Selic, sinto muito, já falei, vocês precisam aprender como o mercado se move e é base de expectativa. E a expectativa já era o 10.75%, então assim, nada mudaria no dia de hoje. Vê se aprende, hein? Anota aí, tá? E o dólar zero 42% de alta também. Ontem os dois caíram, hoje os dois subiram. Dólinha aí se mantendo abaixo do 5.354. Amém, né? Inclusive foi a região de resistência aqui, ó, 5.356. De ouro no nosso mini dólarzinho aí também subindo, mas eu acho que vem mais queda no dólar e mais alta no índice, hein? Ou pelo menos uma lateralização do dólar aqui, tá? Enfim, diazinho bom para o Ibov pelo menos. E a Oi? Oi subiu também, 1.92%. Já tem vídeo da Oi aqui no primeiro comentário. O gráfico semanal carrega 1.92% também, porque ontem fechou no 0x0. Tá bom? Então deixamos ali mais uma proximidade no 1.01, mas agora bloquearam o valor aqui no 1.03, ó. Ninguém quer deixar passar mais esse 1.03, tá bom? 14.24 milhões. Oizinha tá apontando para o alto, hein? E no mês, tá 0.93% negativo, porque fechou lá no 1.07 na segunda-feira, tá bom? Então, de ouro na Oi, quarta-feira, dia 9. E olha lá, datas importantes aí. Estamos todos posicionados na Oi, acredito eu. Lembrando, hein, se você não é membro do canal, venha ser membro do Amor ao Dinheiro. Menos de 1 real por dia, menos de 20 reais por mês. Conteúdo exclusivo lá, vem, tá? Cash 3 na tela, 0% aqui de alta, hein? Por que de alta, Peter? Porque eu quero, né? Porque eu quis falar, enfim, tá? Porque lateralizou aqui depois de uma quedinha. É 0%, galera. 123 milhões aí, o ativo deixando ainda a LTB rompida, tá bom? Deu uma oscilada, né? Bastante volatilidade, tanto para alta quanto para baixa, né? Mas chegou a bater aqui com 4% de queda. Por enquanto, ela está estagnadazinha aí. Atenção para os próximos dias e semanas para alta. Para de ser ansioso, hein? Para de ser ansioso, tá? IRB. IRB decepcionando cada vez mais. Nós estamos agora em 2,95. Olha lá, 2,32% de queda, 48 milhões de volume. IRB não para, hein? Essa aqui não quer parar de cair IRB. Olha, estão subprecificando este ativo, tá bom? Por causa dos problemas aí, porque não apresenta guidance. Teve uma fala, acho que foi do CFO lá, que não vai mostrar o guidance, porque é melhor não mostrar. Atenção para IRB, hein? Talvez te deixe um pouco estagnado aí. Então, foca em outros ativos. Se quiser realizar IRB, talvez até faça sentido. Eu mesmo estou pensando aí se eu trabalho em uma posição IRB, ou se eu realizo ela e tento compensar, entre astros, porque isso é errado de pensar. Já fica o bizu em outros ativos. Mas como a gente sempre foca em longo prazo, eu estou muito mais pendendo aí a trabalhar em uma posição IRBzinha aí para a galera que se baseia muito nas minhas opiniões aí. Porque IRB, galera, tem histórico. Não é uma Traders Club, né? Não é uma Saraiva, tá bom? Ela tem histórico, ela tem Golden Share, ela tem grandes bancos, ela tem uma limpeza em casa sendo feita. Então, atenção aí para IRB, tá bom? Tasa 4, 0,52% de queda. Bastante oscilação aqui também, depois de 2,36% de alto, tá bom? Então, Tasa 4, volta para uma quedinha. Fecha na mínima atenção para isso, hein? Atenção lá no 19,23, região do suporte que vai até o 16,55, hein? Atenção para Taurus, tá? Dando uma oscilada ali no 21,70, mas prestem atenção nessa bendita aí que talvez te dê uma comprinha um pouquinho mais barata. E quem está posicionado nela, vai com calma aí no trabalho de posição. Mas de olho em Tasa 4, leve queda no dia de hoje. Cogna dá uma reagida 1,20%, poderia ter reagido um pouquinho melhor, né? Mas não reagiu, né? Fechou ali no 1,20, chegou a bater 3,19% de alto. 2,95 é logo ali e nós temos uma semana novamente de alta, 0,79%. Atenção para Cogna, que tá com o martelinho no gráfico mensal para alta. Vocês deveriam prestar atenção nessa brincadeira aqui, hein? Tá muito barato, retomada do setor de educação. Quem avisa Miguet, tô avisando desde a queda, já deu um boom de alta. Era bom para um trabalho de posição, agora vai cada um, cada um, tá bom? Eu sei que eu estou posicionado. Não trabalhei em posição porque eu trabalhei em Gafisa, que surpreende no dia de hoje. A gente comprou lá no I80, já estamos com quase 20% de ganho na posição do I80. Lembrando que o nosso PM em Gafisa está lá no 2,49, se me lembro bem, ou 47. Ou seja, falta pouco para nós positivarmos uma posição em Gafisa. A gente começou lá no 4,30 e pouco, se eu não me engano, acho que foi 4,41. Tá bom? Então, Gafizinha, trabalho de posição na prática. Para vocês aí entenderem o longo prazo, tá? E é curto prazo daqui, ainda nem chegou a bater o longo prazo. O canal não tem o longo prazo ainda. Mas enfim, Gafisa 3,38% aí de alto, tá bom? Fechando no 2,14. Fechando onde nós queríamos que tivesse fechado no dia de ontem, quando bateu 2,15. Tá bom? Então, Gafizinha, excelente dia. JHSF também. Mas ela fechou abaixo do 6,26, tá bom? Ó, 1,14% de alta. Chegou a bater 3%. Mas parece que ela tá dando uma corrigidinha pra voltar acima do 6,26 e romper de fato o 6,62. Atenção, me mandaram no privado aí hoje. JHSF, preço-alvo de R$9,00. Atenção, que eu acho que vem mais alto aqui nesse teativo, tá bom? Nós acompanhamos JHSF mais de perto lá na carteira de membros. E aí os bizus, é tudo lá. Tudo exclusivo. Vem ver a carteira de membros que a gente tá bem positivo lá. Bonitão aí no Bear Market. Nós estamos positivos na carteira de membros. Uma carteirinha que a gente começou em setembro. Ou seja, tava rolando o Bear Market ainda. Acho que foi setembro. Enfim, tá? Vai lá da moeda, você vai gostar. Garanto. Conteúdo exclusivo aí. Menos de R$20,00 por mês. Você não vai nem sentir. Vai prestigiar o canal, fortalecer e ter acesso a muito conteúdo exclusivo, tá? Piazinha, varejo. Dá uma segurada finalmente, né? Porque, olha, 1,82% de alta. 249 milhões de volume. É um ativo que chegou a bater ali os seus 4%. 6% de alta. Chegou a bater 2% de queda. E aí estabilizou 1,82% de alta, tá bom? Então, deixando uma certa indecisão, apontando pro alto ali. 6,39% é logo ali, tá? Região zona aqui de suporte. Agora, provavelmente, renovando um fundo. Eu ficaria de olho para o rompimento aqui do patamar dos 5,33%, tá bom? Atenção aí para a via e para a busca do 6,39%. De olho nessa bendita aí. E tem martelinho no mensal. Na minha opinião, tá bem tranquilo. É uma comprinha em via agora. Um trabalho de posição. Magalu, 0,31%. Oscilou pra lá e pra cá também. Bastante troca de mão aqui, hein? Chegou a bater 5% de alta. Voltou pra 2,74% de queda. 0,31% aí de leve alta. Magaluzinha, 1,08 bi. E aí tá no momento de compra. Não tem segredo, galera. Varejo, todo varejo agora tá barato pra uma pontinha compradora a longo prazo, tá? 6,25 ali em região de suporte. Um do duplo. Apontando pro alto. Ainda mais no gráfico semanal. Essa acumulação aqui no fundo do poço. Tá bem óbvio, né? Atenção aí para Magalu. Quem que tava comprando Magalu era a tal da T-Pow, né? Alguma coisa assim. Não, T-Row. Não lembro agora o nome. É um fundo aí. Enfim, a Mertres subindo aí um pouquinho mais do que as outras duas. 2,53%. Maravilha. Ou seja, todas varejistas subindo no dia de hoje. Cozã, 0,04%. Galera, bem 0,00, hein? Chegou a bater ali 1,18. Chegou a bater 0,81%. Agora tá no 0,04. O gráfico semanal apontando pra baixo. 1,85%. De olho aí, Cozã, hein? Padrãozinho de reversão. 28,38 é logo ali como região de suporte. Cozãzinha, rompimento ali de uma LTBzinha. Acho que merece a sua atenção, hein? De olho em Cozã aí pro longo prazo. Mas eu esperaria uma correção, tá? Correçãozinha neste patamar aqui. Vou colocar bem no meio aqui dessa zona de acumulação. A gente vai ter ali um valor de mais ou menos 22,88 a se prestar atenção. De olho na bendita Cozã, hein? Quem comprou na baixa agora já tá pensando em realizar. E quem não comprou tá pensando em entrar. Agora é hora de esperar um repique. Banco do Brasil, 0,69% de alta ali. Batendo no 32,51% como região zona ali de resistência. Olha lá, tem uma tendencinha de alta no dia de hoje. Pela alta, eu diria. Não é nada surpreendente. É um dia de retomadinha. E nós estamos esperando o rompimento aqui do 32,51%. Gráfico semanal é quinta-feira. Tá deixando uma certa indecisão chata ali. Depois de semanas de alta, atenção pra isso. Mas eu ficaria de olho aí para Banco do Brasil pra uma comprinha a longo prazo ainda. Ainda acho que tá muito barato o ativo, tá? Afinal, eu estou holdando ele ainda, tá? Então, atenção pra uma LTBzinha no mensal rompida aqui. Atenção pra grandes bancos, hein? Depois não adianta falar que não foi avisado, hein? Olha lá, tem uma LTB aqui meio que sendo rompida. A BBS3 aí merece a sua atenção, tá? E BBDC4? BBDC4, mais ainda, olha lá, 1,47% de alta. Com bastante volatilidade também pra lá e pra cá. Chegou a bater 2% de alta, voltou aí pra 1,47. LTBzinha ali a ser rompida. 24 e 25 é logo ali. E o gráfico semanal carregando 0,8%. Tá bom? De olho em BBDC4. Os grandes bancos subindo no dia de hoje, meio que de forma unânime, né? Até Santander aí subiu. Teve a data ex, né? Ou não? Não, isso aqui foi queda ontem mesmo. Não foi data ex, não, né? Foi queda chata, né? Vai ter a data ex, é dia 10, é quinta-feira. Tá bom? Lembrei de cabeça aqui, tá bom? Mas de olho em grandes bancos aí, pra pontinha comprador, o barato tá ficando mais caro. Eu mesmo recebi uns proventinhos ali de Banco Bradesco no dia de ontem, tá? Eu não me ligo muito em renda passiva, mas olha, tá pingando lá a conta. Às vezes pinga lá, acaba virando dinheiro que a gente nem percebe que tem. Isso é bacana, isso é efeito bola de neve. Bom, deixa esse assunto pra outra hora aí. Mas a importância de não ligar para o dinheiro, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? PetroRio, 1.26% de queda. LTAzinha ali, rompida. Atenção, hein? De olho no 2028 agora. Tem zona de briga, mas eu tô de olho lá no 2028 agora pra uma comprinha. Em PetroRio, hein? Cuidado aí com essa bendita. Quem tá roldando aí deveria ter protegido a operação. Talvez até pro lado fora agora, hein? PetroRio aí, 1.26% de queda, hein? Quedinha chata. Chegou a bater mais, né? Chegou a dar uma quedinha um pouquinho mais astronômica aqui. Deixa eu ver aqui pegar certinho, ó. Chegou a bater. Deu 3.55%. Tem uma reduzida legal. De olho em PetroRio aí sem segredos, tá? Eletrobras, o inverso, hein? 1.36%, recuperando 34,13. E testando, né? 35 e 10 é logo ali. Tem uma LTBzinha a ser rompida. Respeitou a outra LTB. Olha lá que bonito que tá o gráfico da Eletrobras. Essas aqui a gente pode deletar pra ficar um pouco mais enxuto, né? Tá bom? Mas de olho em Eletrobras, é pra uma pontinha de rompimento, hein? Lembre que tem notícia de Eletrobras que eu postei lá no meu Instagram, tá? O Pai Peter, entra lá, tá na descrição. Eu postei nos stories uma noticiazinha de Eletrobras. Acabei não trazendo nem vídeo. Dá uma olhada lá. Me segue lá no Instagram, aproveita. Tá bom? O Gridzinha dá uma decepcionada no dia de hoje. 2,04% de queda. Depois de já cair uma pancadinha no dia de ontem. 4,23%. LTBzinha ali a ser tocado. O gráfico semanal nós temos ali 0%. Ou seja, não é o fim do mundo. Mas poderia, né? Obviamente poderia estar bem melhor. Quer ver? 28 de janeiro aqui, ó. Nós temos 8,66% de alta que chegou a bater este ativo, tá bom? Mas tá indo buscar uma LTBzinha pra depois continuar uma alta. Seria até bom. De olho em Neo Gridzinha. Tá? Sabesp 0,74%. 95,91 milhões de volume. Gráfico diário deixando o padrão de reversão pra alta. Tá bom? Então de olho na Sabesp ali. E no gráfico mensal o que ela tá fazendo? Por enquanto uma certa indecisão ali. Mas é o começo de fevereiro ainda, tá? Eu ficaria mais de olho aqui no rompimento do 37,73. Já foi testado essa semana. De olho em Sabesp. Fechando bem próximo das máximas aqui. Tá bom? E Sanepar 1,78%. Querendo voltar ali pro 2020. Saneparzinho também dando uma animada. Saneamento meio que anda de mão dada aí. Também apontando pro alto aí nossa querida Sanepar. Tá? 1,78%. De olho aí pro rompimento do 2020. E de repente de uma LTBzinha. Lembra da LTB lá da Oi? Que eu sempre falo pra vocês? Olha lá da Sanepar, hein? Merece sua atenção também, hein? Olha lá. Saneparzinha. E Copasa? Qual que era a Copasa? Qual que é o ticker da Copasa? Copasa subiu também hoje. Tá bom? Então de olho aí na Sanepamento. Tá? Positivo, negativo. E ontem ela foi uma das únicas que subiu ali. Hoje 4,28% de queda. E deixando o 9,34% como região de resistência. Atenção aí, galera. Dá positivo. Padrão de reversão aqui no gráfico semanal. 1,33%. E amanhã é a bendita da sexta-feira. Tá bom? Então de olho em pose 3 aí. Pra uma pancadinha de baixa que talvez chegue. Tá? E aí eu ficaria de olho lá no 778 novamente. Pra uma ponta compradora. Lógico que não é recomendação. Vale 3,0.05%. Bastante vai pra lá, vai pra cá também. Tá? Mas olha, respeitando 85,15. Tá? Então eu ficaria de olho na Vale pra uma pontinha de compra. De repente pra ver um ativo dando um rally ali pro 88,37. Como ele já fez aqui anteriormente. Ou até pro 90,99. Júlia em Vale. Estão com boas projeções desde Vale. Mercadinho tá olhando sempre bem pra Vale. Mas, bom. Não precisa nem falar, né? Quem acompanha o mercado um pouquinho mais de perto sabe. Há meses e meses que Vale e Veg são os top picks ali. Sempre Vale, Veg, Vale, Veg. E fica fácil, né? Troca o disco, né? Mas enfim. Embraer 4,35% de queda. Onde é que nós fomos? 19,15, galera. Região de suporte, galera. Vai estudar gráfico, galera. Pacote curso completo ainda tá na descrição. Pega e estuda esse bendito desse pacote curso completo e vai aprender gráfico na sua essência. Não tem segredo, galera. Tá? Atenção aí, tá? Olha lá, Embraer voltou pro 19,15. Agora sim você começa a pensar numa compra. Mas se você for comprar agora, já bateu aqui no 19,15 várias vezes, tá? Agora você tem que se preocupar lá no 16,67. Enfim. Contexto. Tá? Cuidado com o Embraer. É no suporte que se compra. Mas observe o suporte. Tá bom? 4,35% de queda. Ficou 4,1,01% de queda. Chato, porque já tinha caído no dia de ontem. Deixa uma certa indecisão, né? Deu uma retomadinha ali pra alta. Beleza, né? Deixa eu bater 2,31% de queda. Deu uma recuperadinha ali. 1% ali de queda apenas. Tá bom? Enfim, tá? Golzinho aí dando uma quedinha. As aéreas. Imagino que a Azul 4 também? Também. É 1,16%. Tá bom? Então agora de olho nas aéreas pra uma pontinha de compra mais barata. Se você tiver interesse em um trabalho de posição. Quem não tem aéreas em carteira, pense bem, tá bom? Eu acho que vem um boom de alta em breve das aéreas. E uma retomada do preço de 2020 ali, 2021. Mas enfim. Eu tô posicionado em Azul 4. Veja qual faz mais sentido pra você. Gol 4, Azul 4. É uma escolha pessoal isso, tá? Nunca uma recomendação. Beleza? A R3 na tela, 5,03%. Olha lá. Desova no ativo. São 7,64 milhões de volume. E foi pancada, hein? Foi pancada atrás de pancada. Só caiu, tá? 6,60 foi a região de resistência. E bateu lá. E aí voltou a cair, tá bom? De olho em a R3, que de fato chega numa região de briga. Mas olha, foi uma pancada mesmo, hein? Cuidado, hein, galera, da R3. Pra ver se não vai tomar na tarraqueta, tá bom? A Rzinha aí deixando uma pancada de baixo. De olho na bendita aí. E haja fé nas pássas eólicas, hein? BMGB4, 1,27% de queda. 1,5 milhões de volume. Tem uma LTBzinha na semana lá sendo testada. Tá meio estranho. 3,17 ali também tá numa briga. De olho em BMGB4 aí pra uma pontinha compradorna. Enquanto ela tá no fundo do poço, hein? É banco, é fintech, é digital, tá? De olho na BMGB4. Baixo volume. E preço atraente ainda. Loja Zenner, 0,30% de alta. Parejo de uma animada, mas bastante oscilação aí. Muitas ações aí com pancada de alta e pancada de baixa. Depois estabilizando ali. Mas apenas 0,30% de alta. 187 milhões de volume. Nós temos uma loja Zenner no gráfico semanal. 5,26% de queda. De olho na bendita das lojas Zenner aí. Mais uma altinha de leve aí. Deixando um padrãozinho de reversão pra alta aí. Bacana no gráfico diário. Bif3, 2,98% de queda. E ainda batemos lá no 8,81%. Finalmente chegamos ali no suporte. Agora fechou o gap, fechou tudo. Tá mostrando o rompimento de uma LTA, mas tem o suporte do 8,81%. Agora é o momento de tomar uma decisão. Eu faria uma comprinha aqui. Tá? Mas eu faria uma comprinha aqui do seguinte maneira. Esse daqui que eu vou falar agora é conteúdo exclusivo de membros. Só uma pitadinha pra vocês aí. Então presta atenção. E se você gostar, venha ser membro lá aqui do canal, né? Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. O botão se já membro tá abaixo do vídeo. Vai ter mais conteúdo assim lá, tá? Mas presta atenção. O que eu faria aqui em Bif3? Tá? Caiu pra caramba. Tá? E é uma empresa que você pode se posicionar a longo prazo. Tá? Eu compraria uma posição não alavancada, como eu sempre falo. Aqui no 8,80 agora neste fechamento. Ou como já fechou, fica de olho pra comprinha amanhã. Tá? E eu deixaria essa compra sem alavancagem. Entrando pra longo prazo, mas de olho num boom de alta lá pro 9,62. Uma retomadinha aí do ativo. Nesse boom de alta, eu protegeria a operação, mesmo sendo uma operação pra longo prazo. Fazendo um mix das duas pra poder ganhar com conservadorismo aqui no mercado da renda variável. Tá bom? Então, compraria. Daria o boom. Eu protegeria a operação em alguma região de suporte que nós definiríamos ainda durante a alta. E aí, beleza. Se caísse mais, como eu entrei pequenininho, eu miraria um trabalho de posição aqui nessa LTA mais atrás. Tá bom? Então, tranquilamente, não é recomendação. Não é nada aí pra você fazer igual. Eu estou falando o que eu faria se eu tivesse interesse em BIF3. Com estratégia, planejamento, entrando com sabedoria. Planejando ali os novos aportes, caso necessário. Protegendo a operação. Deu pra entender? Tá bom? Então, fica aí o bisu. Se você gostou, venha ser membro do Amorou o Dinheiro. Tá? Bid 11, 6,89%. Pancada, hein? Olha lá. Queda atrás de queda. 9,54. Do topo até agora, 18%. 21,64. Tá chegando, hein? Foi a BlackRock que entrou aqui na Bid 11. Azarona, hein? Olha lá. Mas de olho no 21,64. Quem não comprou baratinho, observe esse suporte. E o bisu aqui da BIF3 serve para a Bid 11 também. Eu acho que o Bid 11 vai entregar bastante percentual de alta para quem for paciente. LocalWeb também decepciona. Rompe o 9,05 ali como região de suporte. Briga bastante neste patamar. Mas afunda ali para perto das mínimas, né? O gráfico semanal fica chato. Ainda estamos enfrentando uma formação de gráfico semanal aí para talvez uma reversão. Então, por enquanto, só a oscilação natural é dos ativos voláteis mesmo. Que é Bid 11, LocalWeb, enfim. Tips 3, 1% de alta. Fechando acima do 2,02. Está deixando a gente sonhar, hein? Olha lá, ó. Gráfico da Tips 3. Se fechar amanhã acima do 2,02, eu já começo a sonhar aí com 2,58 e patamares acima, tá? De olho em Tips 3. Essa aqui também tem baixo volume. Essa aqui também é bombinha. Essa aqui pode entregar grandes ganhos aí para quem for paciente. Petrobras, 1,38% de queda. 1,64 bi. Deixando uma certa indecisão. Nós temos uma Petrobras positivando só no começo do dia. Depois foi negativo total. 31,24 é região de suporte. Dá para prestar atenção nesse patamar aí. Ficar de olho numa comprinha. Mas eu compraria só lá no 28,82, 28,20. E mesmo assim, compraria com calma. Eu não duvidaria que caísse mais um pouquinho. Porto Belo, 4,99%. Agora sim. Agora talvez uma comprinha ali no 8,47. Ali, região de suporte, tá? Nós temos um gráfico semanal deixando uma pancadinha de baixa. 5,62%. 10,12 é logo ali. Agora está começando a motivar uma compra, hein? Na hora de que caísse, tem que pensar na compra, não na venda, tá? Então atenção no suporte. Compre com calma. Se você for comprar, não é recomendação, não se alavanque. Mas baita queda aí, hein? Motiva uma comprinha. Tinha S3, Telecom animando, hein? Deixa eu ver Vivit 3 antes. Também subindo, olha lá. 2,28%. 187,33 milhões. Nós temos uma Tinha S3, talvez se animando junto com o Vivit 3 por causa do imóvel. Dia 9 agora no CAD. 13,83 região de resistência. Nossa Tinha S3 deixou uma semaninha de 3,46%. Não foi falta de aviso, hein? 12,63 era região ali de suporte. Muito bem. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, beijo no ombro. B3 S3, 0,07% aí de alta, tá bom? 345 milhões de volume. Deixou uma pancadinha de alta de 1,6%. Caiu 0,83 por ali. Tá brigando abaixo do 14,42. Mas nós imaginamos uma retomada de alta logo, logo. Um desrompimento aí pra alta. De olho na nossa bendita B3 S3, que já surgiu da cinza. Que já deu um boom de alta. Deixa a bendita acumular. Já dá mais um boom de alta. VEG3, 2,58% aí de queda, tá bom? 171,78 milhões de volume. Nós temos uma semaninha aqui, ó. De 2,12%. Tá lá do 30,21 até o 31,25. Região de acumulação. E ela voltou para este patamar. De olho em VEGzinha aí. Correções animam pontas de compra. Ainda mais esse gráfico semanal aqui. Com essa LTE asaça aqui. Pra segurar o ativo pra um novo boom de alta. De olho em VEG3. CVCB3, 2,08% de alta. 15,54 é logo ali. Nós temos uma semaninha aqui da CVCB3 positivando dessas a hoje. 0,44%. Tá bom? E aí, 111 milhões de volume. 2,08 deixa padrãozinho de reversão pra alta. Eu ficaria de olho em CVCB3 pra uma busca ali no 15,54. Pets 3, 0,45% de queda. Mas ainda respeitando, incrivelmente, o 17,44. Pra falar a verdade, a mínima foi 17,49. No dia de ontem foi 17,47. Tá bom? Então, de olho em Pets 3. Pode ser um acumulo aí pra uma nova comprinha. Pra nova alta do ativo. Pro rompimento confirmado daqui a pouco da LTB. Atenção na LTB da Pets 3. Tá? E aí, home 3. 3,61%. Não gostaram do balanço, aparentemente. 15,01 é logo ali. Do 7,24 foi resistência ali na terça e na quarta. Jurei pra uma sexta-feira. Mas fica feio. É a semana da home 3. Devolve todo o ânimo que ela criou anteriormente. Beleza? Então é isso, galera. Fechamento Geral ficando por aqui. Fique de olho nos próximos vídeos. Vídeos no primeiro comentário. E índice positivo, dólar positivo. Como vocês, virem membro do canal. Me sigam lá no Instagram. Pai Peter, etc e tal. Partiu.